Ótica para todos, de cara nova, vale a pena você vir conhecer a linha de armações bem legais com marcas novas, tem a linha de óculos de sol espetacular para você que vai casar, alianças, aqui você vai encontrar com o melhor preço, a melhor qualidade, relógios, pingentes e muito mais, sem contar que tem assistência técnica, então venha, é uma loja completa esperando por você, você ainda divide no preço à vista em até 10 vezes no cartão e tem crediário próprio, passa aqui, Calçadão da Marechal 312, qualidade, atendimento está aqui na Ótica para Todos. Calçadão da Marechal 312, qualidade, atendimento está aqui na Ática para todos,